Urubá se traduz como casa da serra do povo chucuru e dos paratióis Urubá foi grandeza onde a mãe natureza é a moldura a todos nós A moldura que Deus pôs na terra sagrada é a serra querida do Urubá Onde os bravos guerreiros sem ter o dinheiro a deixaram conquistar Canta chucuru que fica bonito Restou a fé em Tupã Tupã vem libertar Talvez um lindo amanhã Urubá, Urubá Tem a nação Urubá Restou a fé em Tupã Urubá, Urubá Tupã vem libertar Urubá, Urubá Talvez um lindo amanhã Urubá, Urubá Tem na nação Urubá Curumina em seu livre Qual só o vento Contemplando a sua nação Urubá Urubá, Urubá Mas os brancos senhores encheram de dores Sua pátria em Tupã Sua pátria para Urubá Curumina em Tupã Curumina em Tupã Curumina em Tupã E se fez um guerreiro Mas as cercas nem mesmo deixaram caçar Curumina em Tupã Curumina em Tupã Por tudo que existe Urubá, Urubá, Urubá Tem na nação Urubá Urubá Estou a fé em Tupã Urubá, Urubá Tupã vem libertar Urubá, Urubá Talvez um lindo amanhã Urubá, Urubá Tem na nação Urubá